Nesse Shabbat, que nós estamos chegando agora, depois de Tisha B'Av, nós temos Tisha B'Av na quinta-feira, se Deus quiser vai ser um dia festivo, e logo depois do Shabbat, nós começamos a ler sete semanas de consolo, quer dizer, as três semanas entre 17 de Tammuz e 9 de Av, são chamados Tlata de Puranuta, três semanas de desgraças. E a partir de Tisha B'Av, começamos sete semanas, que são chamadas Shiv'a de Nechamata, sete semanas de consolo. Então aqui, nós temos, depois que nós terminamos, agora vamos começar as sete semanas de consolo, e essa é a primeira semana, que é Parshat Shabbat Nachamu. A Aftarah dessa semana vai ser Nachamu. A gente começa com a Aftarah dizendo, Nachamu, Nachamu a mim, Yomar Elokechem, que o profeta vem consolar o povo pela destruição do templo, e ele fala duplamente, Nachamu, Nachamu a mim, console-se, console-se, meu povo. Por que que ele fala numa linguagem dupla, console-se duas vezes, console-se, 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 meu povo? Então, o Midrash nos diz que o povo de Israel, Laku Bekifleim, eles foram punidos duas vezes, que foi destruído o primeiro templo e o segundo templo. E por causa disso, Nachamu Bekifleim, o consolo também vem em dose dupla, já que eles foram punidos duas vezes em dose dupla, assim também o consolo vem em dose dupla. Por que que eles foram punidos duas vezes? Onde está a punição? Que foi a destruição do primeiro Beit HaMikdash e do segundo Beit HaMikdash. Então, como foi a destruição dupla, os dois batem a Migdash alta, então, assim também o consolo vai ter que ser um consolo duplo. Mas aqui o Rebbe pergunta que, na verdade, o que o povo de Israel precisa é um consolo único. Porque no momento que foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, eles precisavam, eles foram para o exílio, eles precisavam de um consolo. E a construção do segundo Beit HaMikdash já foi o consolo pela destruição do primeiro. E depois que o segundo Beit HaMikdash foi destruído, precisamos agora apenas do consolo pelo segundo. Então, o consolo tem que ser único. Para quê? Consolo duplo. Porque realmente, o que significa na Hamu, na Hamu Ami, que vocês vão ter um consolo duplo? Mas a explicação, uma das explicações, a gente vai ver uma explicação mais profunda. O Rebbe explica que o segundo Beit HaMikdash não foi um consolo total pelo primeiro Beit HaMikdash. Por que que não? Porque o segundo Beit HaMikdash, ele não tinha a mesma santidade que o primeiro Beit HaMikdash. Porque cinco coisas que tinha no primeiro Beit HaMikdash não voltaram no segundo Beit HaMikdash. Quais são as cinco coisas? Nós tínhamos no primeiro Beit HaMikdash, tinha a Arca Sagrada. No segundo Beit HaMikdash, a Arca Sagrada não voltou. No Colégio Acolachino, tinha a Arca Sagrada. Quando o Shlomão Amé, o Rebbe Salomão, construiu o primeiro Beit HaMikdash, Paulo Maimonde, sabendo que o Beit HaMikdash ia ser destruído, ele já preparou um lugar subterrâneo, um quartinho subterrâneo, onde deveriam colocar a Arca Sagrada antes da destruição. E o rei Roshayal, ele, sabendo que o Beit HaMikdash estava para ser destruído, ele mandou tirar a Arca Sagrada e colocá-la nesse abrigo subterrâneo, e ele não voltou na época do segundo Beit HaMikdash. Também, além da Arca Sagrada, que ela tinha uma tampa com dois anjinhos, que eram os dois queruvim que ficavam em volta. Além disso, na época do rei Shlomão Amé, ela tinha dois queruvim, dois anjos, de dez a morte, que também não voltaram no segundo tempo. Além disso, o Correio Gadol, ele tinha... no seu peitorio, aquela placa que era chamada Urim Betumim, que era, na verdade, uma placa de ouro com o nome de Deus, na qual ele conseguia ver o futuro. Alguém, quando o tribunal, Supremo Tribunal, quando o rei fazia uma pergunta para o Correio Gadol, as letras iluminavam e realmente diziam qual era o futuro. No segundo Beit HaMikdash, Urim Betumim não voltaram. não voltaram. Como também tinha também o bastão de Aron e também um potinho com maná, tudo isso, o Shemena Mishra, o óleo de unção, tudo isso não voltou no segundo Beit HaMikdash. Quer dizer, o segundo Beit HaMikdash não tinha a mesma santidade do primeiro. Então, por isso, não podemos dizer que o segundo Beit HaMikdash foi o consolo pelo primeiro, porque o segundo Beit HaMikdash era incompleto em relação ao primeiro. Então, por isso, o consolo do primeiro Beit HaMikdash não foi suficiente pela destruição do primeiro, como também o segundo Beit HaMikdash tinha certas vantagens que no primeiro não tinha. Do lado físico, o segundo Beit HaMikdash era melhor que o primeiro. A primeira coisa, ocupar o espaço maior, era mais bonito. está escrito que todos aqueles que não viram a construção de Herodes nunca viam uma construção bela na sua vida. Era uma coisa, assim, impressionante. E também era mais longevo. O primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos, o segundo Beit HaMikdash durou 420 anos. Quer dizer, tinha vantagens no primeiro que não tinha no segundo, que no primeiro tinha mais santidade e objetos sagrados que não voltavam no segundo. E tinha mais vantagens no segundo que não tinha no primeiro, que era o lado físico do segundo era melhor. O tempo, o espaço, a beleza, tudo era melhor no segundo. Então, realmente, precisamos de um consolo que engloba os dois. Lakumek e Fleim, eles foram punidos duplamente com a descrição do primeiro e segundo Beit HaMikdash. Cada um tinha a sua vantagem que não tinha no outro. Então, por isso, o consolo precisa ser duplo. O consolo vai ser através do terceiro Beit HaMikdash. E o terceiro Beit HaMikdash ele vai ter as duas vantagens no nível máximo. Porque os dois primeiros templos eles eram Binyana de Barnash, uma construção de um ser humano. O primeiro templo foi edificado pelo rei Salomão. O segundo templo, na época de Esa, depois foi edificado pelo rei Herodes, na época posterior. E o terceiro templo vai ser uma construção perfeita. Ele vai ser Binyana de Kuchabrifo, uma construção divina. Mesmo lugar? Mesmo lugar, exatamente o mesmo lugar. Então, esse terceiro Beit HaMikdash vai ser muito mais sagrado que o primeiro. Porque a primeira coisa é que todos os objetos que não tinham no primeiro vão voltar no terceiro. E, além disso, a santidade do terceiro vai ser muito maior, que vai ser uma edificação feita por Deus. já é, quer dizer, ele já edificou. E também, na parte física, o terceiro Beit HaMikdash vai ser muito maior. O terreno que vai ocupar o terceiro Beit HaMikdash vai ser 36 vezes maior do que o segundo. 36 vezes maior do que o segundo. Quer dizer, vai ser uma coisa enorme. Ele vai ter aproximadamente um quilômetro e meio por um quilômetro e meio o terreno do Beit HaMikdash. Vai ser uma coisa muito grande. E, além disso, ele vai ser eterno. Não vai durar só 410 ou 420 anos. Vai ser eterno. E, já que vai ser uma edificação divina, vai ser muito mais bonito do que o primeiro e do que o segundo juntos. Então, o segundo Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, ele é um consolo duplo. tanto pelas vantagens do primeiro, tanto pela vantagem do segundo. Então, isso é chamado Nahamu Nahamu. Por isso, o profeta fala console-se duplamente que o consolo nós vamos ver pelo terceiro Beit HaMikdash depois que eles foram punidos duplamente para destruição do primeiro e do segundo. Assim, também vai ser o terceiro, vai ser um consolo duplo. Então, esse é o motivo que aqui aparece a Naftarara. Essa semana começa com a parte com consolo duplo. Nahamu Nahamu Ami. No entanto, existe algo mais profundo quando nós falamos desse consolo duplo. Para entender isso aqui, o Rebbe traz uma história que consta no final do tratado de Makot. A Agmarah nos conta o seguinte. Uma vez estavam os sábios, Rabban Gamliel, Rabelazab Nazariah, Rabi Oshua e Rabi Akiva, eles estavam andando no caminho para Roma. E, quando eles ouviram a voz, o barulho da população de Roma, cantando, festejando, brincando, eles ouviram o barulho de Roma a 120 quilômetros antes de chegar em Roma. Já dá para ouvir, Barulho da população de Roma. Então, os sábios começaram a chorar. Rabban Gamliel, Rabi Oshua, começaram a chorar. No entanto, Rabi Akiva começou a rir. Então, eles perguntaram para Rabi Akiva por que você está rindo. Ele falou, e vocês? Por que vocês estão chorando? Ele falou que está escrito àquele povo que destruiu a casa divina. Eles são idólatras, se ajoelham para todos os tipos de idolatria. Eles estão com paz, harmonia, felizes. E olha a nossa situação. A casa divina onde Deus apoiava seus pés foi queimada. E nós não vamos chorar? Rabi Akiva falou por isso que eu estou rindo. Porque se aqueles que transgridem a vontade de Deus, eles estão assim contentes, assim felizes, aqueles que transgridem, nós que fazemos a vontade de Deus muito mais que nós vamos estar felizes e alegres quando chegar o momento da ameaça. É uma recompensa muito maior do que isso que vocês estão vendo. O que vocês acham que isso é alegria? Isso não é nada. As pessoas acham, toma Coca-Cola, vai para a prática alegre. Não, isso não é nada. A alegria daqueles que realmente fazem a vontade de Deus é muito maior, vai ser, mesmo que agora não estamos vendo, mas isso aqui, você ficou, estou rindo para saber, olha a alegria, olha o barulho deles, imagina como vai ser a nossa recompensa. Tá bom? Depois, a Mara nos conta que Jufa, uma outra vez, eles estavam, agora eles não estão mais em Roma, eles estavam em Jerusalém. Todos esses meses, esse grupo de sábios foi para Jerusalém. quando eles chegaram no Harasofim, no monte, que dá para ver o templo, eles rasgaram as roupas. Existe Malachá, que quando você vê o templo destruído, tem que rasgar as roupas. Tem que ir para o Kotel, por exemplo. Tem Malachá que tem que rasgar as roupas. Tem certas leniências, mas essa é a lei. Então, todos eles rasgaram as roupas. Quando eles chegaram próximo do Beit HaMikdash, eles viram uma raposa saindo do Kotel-Shakodashim, do lugar mais sagrado, quer dizer, do local onde era o Kotel-Shakodashim, estava destruído o tempo. Quando eles viram a raposa saindo lá, os três sábios, Ramangamiel, Rabelazaba, Nazariah e Rabi Yoshua começaram a chorar. E Rabi Akiva começou a rir. Perguntavam para Rabi Akiva por que você está rindo? E você? Por que vocês estão chorando? Então, eles falaram, imagina, o lugar mais sagrado do povo de Israel. E dentro do templo, o lugar mais sagrado que está escrito que todo aquele que é estranho ao cargo, que não é Koen que se aproxima, tem uma morte instantânea e olha o que está acontecendo. Shualim, meu chubó, agora estão raposas andando nesse lugar e nós não vamos chorar? Rabi Akiva falou é por isso que eu estou rindo. Porque está escrito no versículo em Shaiyahu que eu vou trazer para vocês duas testemunhas. Uriah do profeta Uriah e Zechariah, o profeta Zechariah. Essas são as duas testemunhas que eu vou trazer à redenção. Então, ele pergunta, Rabi Akiva, Uriah, ele era um profeta do primeiro tempo. Zechariah era um profeta do segundo tempo. Então, o que quer dizer? Eu vou trazer duas testemunhas. Duas testemunhas para os testemunharem têm que ver junto um fato que aconteceu. aqui um está olhando, um está no primeiro tempo. O que quer dizer? O que ele está falando? Que eu vou trazer dois profetas, duas testemunhas. Então, Rabi Akiva falou o seguinte, que aqui nós temos duas profecias diferentes. A profecia de Uriah, a profecia de Zechariah. Uriah, na profecia dele, ele fala, saiba que vai acontecer o campo de Zechariah, que é Herushalayim, vai ser arado igual ao campo. Imagina, arado, quando não sobrou nenhuma casa, eles araram igual ao campo. Assim fala Uriah. Zechariah, ele fala uma profecia positiva. vai chegar uma época que senhores velhos e velhas vão estar sentados nas ruas de Herushalayim e crianças vão estar lá brincando e cada um vai se apoiar na sua bingala e vai ter a maior alegria. Isso vai ser na época da redenção. Então, eu falo, Rabi Akiva, enquanto a profecia de Uriah não aconteceu, eu tinha medo que não ia acontecer também a profecia de Zechariah. Enquanto a profecia de Uriah que ele fala que Zechariah vai ser destruído igual ao campo, não usará o campo, não acontecesse, eu tinha medo que essa profecia de Zechariah que fala que Jerusalém vai voltar a ter população festiva, etc., não ia acontecer. Agora que nós estamos testemunhando a profecia de Uriah acontecer, então agora eu tenho certeza que a profecia de Zechariah vai acontecer. Então, isso é uma prova, já chegamos a nível tão baixo que uma raposa está saindo do Códice de Codashim, isso, na verdade, aqui é um sinal que a profecia descreveu no momento da cumprida, a profecia de Zechariah que Jerusalém vai voltar e as crianças dos velhos vão estar todo mundo brincando, tudo vai voltar a acontecer. Quando os sábios ouviram essas palavras de Rabbi Akiva, ele falou, a Mara nos diz, Bezea com essa linguagem eles falaram para ele, Akiva Nihantano, Akiva Nihantano, Akiva você nos consolou, Akiva você nos consolou. Novamente, consolo duplo. Por que que realmente eles falaram duas vezes, Akiva você nos consolou e Akiva você nos consolou? Então, na verdade, são essas duas histórias que aconteceram, uma quando eles estavam em Roma, ou quando eles estavam em Jerusalém não foi, no mesmo tempo, porque para viajar de Roma para Jerusalém naquela época demoravam meses. Então, realmente, sobre a primeira história que aconteceu lá em Roma, que Akiva falou alguma coisa para eles, olha, se isso é com eles, imagina como vai ser para nós, isso eles não concordaram com Rabbi Akiva, ficaram quietos. Depois da segunda história, aí que eles falaram, oh, Akiva, você nos consolou, você nos consolou. Então, por que que realmente somente na segunda história eles aceitaram o consolo de Rabbi Akiva? E por que eles falaram duplamente, olha, Akiva, você nos consolou, Akiva, aqui você nos consolou. Então, um dos comentaristas da Gemara, que se chama o Marshall, ele fala que, apesar dessas duas histórias estarem em épocas diferentes, em locais diferentes, mas depois da segunda história, caiu a ficha sobre também a primeira história. Eles falaram um consolo duplo, porque agora eles entenderam que o consolo de Rabbi Akiva não é somente sobre essa vez, mas é também sobre a primeira vez. Por isso, eles falaram duplamente, Akiva, você nos consolou. Mas não dá para entender por que que essa segunda explicação de Rabbi Akiva para essa segunda história, eles aceitaram, oh, foi um consolo. E o consolo de Rabbi Akiva foi a primeira história, eles não aceitaram, o que que tinha de diferente, por que que eles só aceitaram no final dessa segunda história? E por que que eles falaram duplamente, aqui você nos consolou, aqui você nos consolou. Então, aqui nós vemos que aqui nós temos a mesma pergunta, por que o consolo está duplo, igual o nosso Aftara? Ah, na hamu, na hamu ami, console, console, meu povo. O que quer dizer? Além da explicação que nós demos, tem uma explicação mais profunda aqui para a vida. Vamos tentar explicar um pouquinho. Na verdade, existe, nós vimos agora duas histórias que aconteceram com Rabbi Akiva e os demais sábios. Mas existe uma terceira história. Como Rabbi Akiva, ele olhava sempre as coisas para o bem. A Guimarãe nos conta, história famosa, que até o Davi contou nesse Shabbat, que uma vez Rabbi Akiva, ele estava viajando e ele levou consigo um burro, um galo, uma vela e um livro. O burro é para transportar as coisas dele. O galo é para acordar ele na hora para ele estudar a turá. A vela para ele estudar, acendeu a vela durante a noite para estudar e um livro para estudar. E ele foi numa certa cidade e ele pediu, quando começou a escurecer, então entrou numa certa aldeia e pediu abrigo se ele podia ficar para pernoitar lá. e a irmã nos diz que ninguém quis dar abrigo para Rabbi Akiva. Ele ficou desabrigado, desolado. E ele falou então a Rabbi Akiva uma frase, tudo o que Deus faz é para o bem. Tudo o que Deus faz é para o bem. Então o que fez Rabbi Akiva? Ele foi sentar, não entrou na aldeia, ficou na floresta, no campo. Passou uma noite, amarrou o burro na árvore, o galo amarrou também lá perto, acendeu a vela e começou a estudar a Torá. De repente, passou um vento e apagou a vela. Agora não conseguia mais estudar, então a Rabbi Akiva falou, tudo o que Deus faz é para o bem. Passou um tempo, veio uma raposa e jantou o galo dele, ficou sem galo também. Talvez, tudo o que Deus faz é para o bem. Depois vem o leão e devorou o burro dele. outra vez, calma de virar. Então ficou lá, a Rabbi Akiva, só ele e o livro, porque o resto não tinha mais nada. Então, calma, tudo o que Deus faz é para o bem. E ele foi dormir. No dia seguinte, ele acordou, ele começou, agora estava sem burro, sem galo, sem nada. Ele foi começar a sua, seu caminho, voltar para o seu caminho. E quando ele passou naquela aldeia, ele viu que toda a aldeia estava queimada. Ele ficou sabendo que entraram ladrões no meio da noite, e assaltaram todo mundo e queimaram as casas dele e mataram muita gente. Ele falou, está vendo? Se eu tivesse, se eles tivessem me levado aqui para essa aldeia, me aceitado aí, eu seria uma das vítimas. Está vendo? Calma, de virar, tudo o que Deus faz é para o bem. Então, essa história de Rabbi Akiva, de conseguir enxergar que uma coisa negativa no presente visa algo no futuro, algo perfeito, então, isso aqui já é uma história conhecida de Rabbi Akiva, de antes. Mas nós sabemos que o Nagmarah conta três histórias separadas com o mesmo moral. O Nagmarah não é um livro de histórias. Existe uma novidade em cada uma que a outra não tem. Sobre a primeira história que nós falamos, calma, de virar, maná, letar, que tudo o que Deus faz é para o bem. Ninguém discutiu com Rabbi Akiva. Ninguém discutia. Os sábios, nesse caso, não discutiram com Rabbi Akiva. Todo mundo. Na verdade, isso consta até que faz parte da fé em Deus. Que a pessoa tem que ver que todas as coisas negativas são para o bem. Então, essa história todos concordaram. Então, qual a diferença dessa história e da segunda história que eles passaram por Roma e da terceira história que eles passaram pelo Beit Hamidash? Qual a diferença? Mas a diferença é a seguinte. No caso, na primeira história, que foi a última que eu contei, na verdade, Rabbi Akiva sofreu. Sofreu. Quando ele estava lá, não aceitaram ele para pernoitar e teve que pernoitar no campo? Isso não foi agradável para Rabbi Akiva. Ele entendia que tudo o que Deus faz vai vir para o bem. No futuro, ele vai enxergar que alguma coisa boa vai sair disso. Mas naquele momento, ele sofreu. Quando a vela apagou, quando o galo foi devorado e o burro desapareceu, também sofreu. ele passou por um sofrimento, mas a fé dele é inabalável. Ele sabia que tudo o que Deus faz é para o bem. Mas no momento exato, é negativo. Mesmo que no futuro, faz para o bem. Isso aqui tem uma ligação na Lachá. Na Lachá consta, quando acontece uma coisa boa para a pessoa, ele tem uma brahá especial que se fala o xerriano ou a toba miti. Brahá especial, agradece para Deus. Uma coisa negativa que acontece com a pessoa, tem uma outra brahá. Dayan Rehmet, que Deus é o juiz da verdade. Quando acontece uma coisa negativa, mas no final vai ser bom. Por exemplo, a pessoa que tem um terreno foi inundado, inundaram, o rio subiu e inundou o terreno. Perdeu o terreno. É uma desgraça. Mas no momento da estiagem, que a água vai embora, a terra vai ficar fértil, porque depois de uma enchente a terra fica fértil. Então, a produção no terreno vai ser maior. Então, no momento atual, é negativo, mas isso vai gerar algo positivo. Que brahá ele faz? De boas notícias ou de más notícias? A Lachá fica que ele tem que fazer a brahá na situação atual. A situação atual é ruim? Ele tem que fazer a brahá, Dayan Rehmet. Ele sabe que vai ser bom no futuro. Tá bom. Isso não influencia na situação. Agora é ruim. Então, na primeira história, Rabia Kiba sabia que era ruim. Mas a visão dele é que no futuro vai ser bom. Então, valeu a pena. Então, isso ninguém discute. Que é essa conduta certa. Que sempre que acontece para uma pessoa algo negativo, ele tem que saber que no futuro isso aqui vai ser bom. Na segunda história é diferente. Na segunda história, quando eles passaram por Roma e eles viram toda a felicidade e toda a alegria. Então, Rabia Kiba sabia que realmente agora nós estamos numa situação ruim. Nós estamos o peito amigdásio foi destruído e etc, etc. Mas ele encontrava nessa alegria dos romanos algo muito positivo no momento. Se eles estão agora tão contentes, tão alegres, imagina como vai ser nossa recompensa. Não é que ele estava vendo como é ruim a situação para dizer, na verdade, quando ele perguntou para os colegas por que vocês estão chorando, o que é que pergunta é essa? Rabia Kiba não sabia porque eles estão chorando? Toda essa bagunça em Roma, não sabia? Mas Rabia Kiba falou o seguinte, por que vocês estão chorando? Porque Roma está no seu poderio? Isso vocês sabiam antes de acontecer esse fato. Por que eles estavam indo para Roma? Por que os sábios não foram visitar o Coliseu, visitar os museus de Roma? Eles foram lá porque eles iam falar com o governo de Roma para abolir um decreto mau que fizeram contra o povo judeu. Eles sabiam que os romanos eram poderosos. Então, se vocês estão chorando pelo poder de Roma, vocês tinham que chorar antes. Não agora que vocês estão chegando em Roma, estão vendo, tratando essa festa. O que despertou para vocês o choro? A festa deles? Isso não deve despertar, porque é isso pelo contrário. Se a alegria deles é tão forte, imagina como vai ser a nossa alegria. Então, isso é um pouquinho mais forte do que aqui no caso da galinha e do grito burro. Lá ele sofreu, mas ele pretendia, ele tinha fé que ia ser no futuro. Aqui, no momento que ele ouviu a alegria, ele já sabia, ele não sofreu naquilo, ele já via nisso aqui o futuro. Isso aqui revela para nós, imagina como vai ser o nosso futuro, vai ser totalmente bom. Agora está ruim, mas no futuro vai ser bom. Mas aí os sábios não se consolaram. Está certo que no futuro vai ser bom, mas agora está ruim. Agora tem que chorar. É como se fosse o terreno que está inundado, tem que fazer da Yana e Met, mesmo que no futuro as coisas vão melhorar, mas agora está ruim. Então, isso eles não concordaram com a Nabi Akiva, que pode ser que no futuro as coisas vão ser melhor, mas a situação no momento não é boa. No momento que eles passaram pelo Templo Sagrado, eles viram a raposa saindo de lá, aí eles concordaram também com a Nabi Akiva. Por quê? Qual a diferença? A situação agora também estava ruim. Ah, isso também prevê que no futuro Jerusalém. Mas aqui, nós vemos aqui algo mais profundo. Essa terceira história é muito mais forte que a primeira e que a segunda. qual era a profecia que ele trouxe de Uriah? Sion, Sadeh, Teherash. Sion vai ser arado igual um cão. Isso demonstra a maior destruição que tem. O Templo Sagrado agora virou um campo que está sendo arado. Mas ele vê, isso é um sinal da próxima profecia, que em Jerusalém, os velhos e as anciãs, as velhas, não está lá, isso aqui é... mas agora está ruim. Esse versículo, Sion, Sadeh, Teherash, que Sion vai ser arado igual um campo, não é o único versículo que fala sobre a destruição do Templo, tem muitos outros. Por que ele escolheu justamente esse versículo? Porque aqui, nós temos um segredo muito mais profundo, que é uma força muito maior do que as duas histórias anteriores. Quando a gente ara um campo, o que a gente faz quando a gente ara um campo? A gente pega um campo forte, poderoso, duro, passamos uma faca, um arado e quebramos o terreno em pedacinhos pequenos. Estamos destruindo o campo, imagina a pessoa comprar um campo, ele pega lá um arado, pega bois, ele vai lá e coloca as facas dentro da terra e puxa e ara o campo. Como por que a gente está destruindo o campo, você acabou de comprar um campo, você está arando? Mas não, o arado, isso que faz que o campo vai poder ser plantado, isso que faz que o campo vai poder crescer frutas, isso que faz é isso que realmente aquilo vai poder trazer a sua produção. O arado não é uma destruição do campo, é uma preparação, nós estamos devolvendo o terreno para que ele fique melhor ainda do que ele era antes. Então, o Nabi Akiva falou, enquanto não tinha raposa saindo do causa de Jacodashim, o templo foi destruído, mas não era uma destruição tão grande assim, agora que nós chegamos no nível mais baixo, isso aqui, o campo está sendo arado, chegou o momento da preparação da geolá, isso que está sendo arado o campo é porque agora vai começar a produzir frutos, agora vai brotar a geolá. Não é que ele via que agora a situação é ruim, mas no futuro vai ser bom, ele viu que isso próprio já é totalmente positivo isso que está acontecendo, porque a profecia de Uriah, que fala que vai ser arado, isso é um testemunho para testemunhar para a profecia de Iscariá, para que realmente a geolá seja da maneira mais bonita, mais elevada, mais brilhante e mais poderosa, isso depende do arado, quando nós vamos arar o campo, quando nós vamos destruir toda a parte do tempo no nível mais baixo que raposas estão saindo dentro deles, aqui o arado do campo, isso é preparação para crescer a geolá, então ele mostrou para os sábios, vocês não devem se enlutar pelo fato, pelo fato que o templo foi destruído, eles já se enlutaram, rasgaram as roupas, a Baciba também rasgou suas roupas, mas agora que vocês estão chorando porque chegou no nível tão baixo que está saindo raposas, isso é muito bom, isso é o começo, não é que isso aqui é algo que no futuro vai trazer coisas, não, agora o campo está sendo arado, quando o campo está sendo arado, a gente já sabe que daqui a pouco vai ser plantado, a gente sabe que daqui a pouco vai dar frutos, isso faz parte do processo da geolá, e isso que falou a Baciba para eles, vocês não estão vendo o que está acontecendo? naquele momento, eles entenderam o que falou a Baciba, a Baciba quer dizer você nos consolou, dessa história, agora eles entenderam, da história de Roma, eles sabiam que isso é ruim, no futuro vai ser bom, mas isso não é um consolo, o que quer dizer um consolo? Uma pessoa perdeu alguma coisa, as pessoas sem um erro, quando infelizmente faleceu alguém, alguém vai consolar, o que eles vão consolar? O que quer dizer consolar? Eles vão devolver a pessoa que faleceu? Não vão devolver, o que quer dizer consolo? Consolo que eles vão abrir os olhos dele e falar, por exemplo, olha, você está enlutado por alguém que faleceu, saiba que a alma eterna não faleceu, está aí com a gente, isso é o consolo, mostrando que o ruim que ele acha que aconteceu, não aconteceu, então o primeiro caso que ele falou que hoje é ruim, mas no futuro, imagina como é ser isso não é consolo, no futuro as coisas vão melhorar, mas agora a coisa está ruim, isso não é consolo, mas no momento da segunda história que ele falou para eles que o fato que o templo está sendo arado, isso já é uma preparação para a guiolá, isso é um consolo, aquilo que ele achava, aquilo que a gente achava que é a coisa mais terrível que pode acontecer, isso é a coisa melhor que pode acontecer, que daqui vai surgir o plantio, as frutas e o começo da guiolá, então é isso, agora eles entenderam com essas palavras, agora você realmente, agora realmente foi um consolo, e aí eles falaram duas vezes que eles entenderam também o consolo da primeira história, não é que no futuro vai surgir alegria por causa que no presente eles estão alegres, agora a alegria dos romanos, agora isso já começa a plantar a alegria do povo de Israel no futuro, isso é o arado que vai trazer para nós o plantio da guiolá futuro, por isso eles falaram duas vezes aqui, você nos consolou a primeira vez, que nós não tínhamos entendido o recado antes, agora a segunda vez nós entendemos o recado duplo, não é que nós estamos alegres por uma coisa que está acontecendo agora negativamente que no futuro vai ser melhor, não, agora começou, isso começa a plantio realmente o assunto da guiolá, então isso quer dizer o consolo duplo, o consolo duplo não é apenas o que nós falamos pelo primeiro e segundo o consolo duplo, que aqui nós temos duas coisas, primeira coisa que nós devemos saber que qual o mal de a vida da humana e o tal do que Deus faz é para o bom, isso é o primeiro consolo, mas o segundo consolo é que agora já é bom, agora já começou o lado positivo, agora o campo está sendo arado, agora vai surgir os melhores frutos, então com essa linguagem eles falaram para ele aqui vai nihamtanu, aqui vai nihamtanu, aqui você nos consolou duplamente, porque aqui nós temos duplamente uma mensagem divina que não somente que as coisas negativas vão acabar, mas que no presente tudo isso aqui já faz parte da construção, a destruição, o exílio já faz parte da guiolá, que a guiolá o exílio é grande, mas no final existem dois motivos para consolar o povo de Israel pelo exílio, nós estamos agora nessa semana dos nove dias, o momento que nós estamos sofrendo pelo exílio do Beit HaMikdash, então tem duas formas de consolar, olha, o exílio é grande, mas isso vai acontecer que quanto maior o exílio, melhor vai ser a guiolá, ok, muito bem, em tipo de consolo, né, mas o exílio fala muito mais, o exílio já faz parte da guiolá, agora tudo que nós estamos passando já é uma preparação do terreno para a grande guiolá que nós vamos ter, não é que isso é ruim no futuro, vai surgir coisas boas, não, agora, goiolá e guiolá, goiolá quer dizer exílio e guiolá quer dizer redenção, são as mesmas letras, só que goiolá é o exílio, Galut, guiolá é a redenção, só que são as mesmas letras, só que guiolá tem um alef a mais, no momento que a gente coloca um alef, que é a presença divina, nós conseguimos enxergar que o próprio Galut, o próprio exílio já faz parte da redenção, já tem aqui, e isso quer dizer nós estamos passando pelo arado, com essa linguagem eles falaram para ele, aqui nós temos algo muito, muito, muito forte para atender no nosso dia a dia, de vez em quando cada um passa por momentos difíceis, acontecem, então tem duas formas, três formas da pessoa enfrentar, está no momento difícil, entra em depressão, a primeira forma, mas isso não é, isso não é a solução bilateral, a segunda forma, quando a pessoa está no momento difícil, desperta dentro de si, a fé em Deus, e o bitachó na segurança, traga, pensa positivo, vai dar certo, e trabalhar consigo mesmo, para saber que isso aqui é um estágio momentâneo, mas vai mudar, as coisas melhoram, dias melhores virão, Gamsé e Avó, isso também vai passar, agora existe algo muito mais profundo, aqui vai me cantar, quando nós entendemos que isso já faz parte de uma grande revelação, a ocultação já faz parte de uma grande revelação, quando passa pela pessoa as dificuldades, é porque ele sabe, isso vai trazer para mim um grande, um grande momento, uma grande revelação, e isso é o nosso trabalho, essa tem que ser o nosso trabalho, muito mais do que acreditar, isso acreditar, é que como falou, era a Kiba, como a vida, a humana, letava a vida, que tudo que Deus faz é para o bom, isso é mudar, ou mais que bitachón, confiança, se hoje é para eles assim, imagina como vai ser para nós no futuro, não é mais que confiança, é enxergar que o bem já está acontecendo exatamente agora, muito mais que bitachón, saber que agora, tudo que nós estamos passando, o campo está sendo arado, agora que vai começar a surgir, quanto pior, imagina, existem raposas no templo, imagina, agora vai começar o momento, então no momento que nós vemos que as napovas já estão no templo, chegou o momento daquilo lá, é interessante, aqui abri um parênteses aqui, nos últimos meses, nas rezas da manhã do cótel, de repente começam a surgir lá raposas, ninguém sabe de onde vieram essas raposas, e as pessoas estão filmando que todos os dias aparecem lá raposas, e depois da reza desaparece como elas vieram, ninguém sabe de onde elas vieram, ninguém sabe para onde elas foram, imagina, hoje em dia, dá para ver raposas rodeando o templo na hora da reza, então isso aqui é como falou Rabia Kiva, agora chegou o momento da Geolá, isso aqui é o momento da grande redenção, então isso quer dizer, esse é um ensinamento que nós temos que saber, que tsi yon sadat e herash, e é interessante, explica o Reba, que essa diferença entre os sábios que estavam com Rabia Kiva e o próprio Rabia Kiva, quem eram os sábios que estavam com Rabia Kiva? Era, nós temos lá Raban Gamliel, que ele era o líder do povo de Israel, nós temos lá, Rabia Kiva, que ele era um Corren, Rabia Kiva, que ele era um Levi, eram sábios de nascença, eles eram sábios de quem, então eles só conseguiam enxergar o lado positivo, o lado de divindade, quando eles viram alguma coisa escura, eles ficaram abalados, Rabia Kiva, ele era descendente de convertidos, Ben-Gerim, o pai dele era convertido, e ele veio do zero até 40 anos, ele era totalmente ignorante, ele começou a estudar com o esforço dele, que ele falou, água mole, pedra dura, ele viu uma pedra com uma gota de água e ele começou a trabalhar, então ele era aqui, mas já tinha passado pela escuridão, e ele encontrou a luz através do esforço próprio, e ele ensinou para os sábios, vocês nunca viram escuridão, então para vocês, quando vocês verem coisas como essas, vocês ficam abalados, eu sou filho de convertidos, eu venho do outro lado, eu sou um baldo chuvá que começou do zero, e eu consigo, eu já passei por isso na minha vida, eu sei que da escuridão é que vem a maior luz, e isso é o que falou, Rabia Kiva, por isso que a Mará fala para nós quem eram os sábios que estavam andando com ele, para mostrar que todos eles eram de alto nível, as pessoas que de nascença eram grandes sarniquim, então realmente eles tinham uma outra educação, Rabia Kiva, ele falou, não, vocês nunca viram isso aqui, somente um baldo chuvá, uma pessoa que passou, só consegue enxergar que como da escuridão nós podemos trazer a luz, e isso quer dizer aqui nós temos um consolo duplo, não somente que no futuro daqui vai gerar coisas boas, mas o presente, isso aqui já é positivo, aqui nós vamos entender, estamos chegando agora em Tisha B'Av, o Rambam, na Imônides, ele escreve sobre Tisha B'Av e os demais jejuns, no final, na última Alahá que ele fala sobre os jejuns, ele fala o seguinte, todos esses jejuns, que são os quatro jejuns de luto pela descrição do Betamigash, no futuro, eles vão ser abolidos, vão ser anulados, não somente isso, eles vão ser transformados em dias festivos de alegria e de amim tovim, ele faz aqui uma pergunta em outros comentaristas, todo motivo que nós fazemos esses jejuns, pela descrição do Betamigash, no momento que o Betamigash vai ser construído, o motivo do jejum vai terminar, então nós entendemos que é o motivo de terminar um jejuar, mas por que transformar em dias de amim tovim? Amim tovim é quando aconteceu no passado algo positivo, pensa, nós como vamos, saímos do Egito, Shavots, recebemos a Torá, por que Tisha B'Av vai ser um Yontó? O Betamigash foi destruído, construímos, acabou, acabou a tristeza, acabou, mas por que transformar em dia e em dia e aqui ele fala duas coisas, vão ser abolidos e não somente isso, eles vão ser transformados, que na verdade isso está ligado com as duas histórias de Abiyakim, Akimani Hamtano, Akimani Hamtano, primeira história ele fala que essa tristeza que nós temos agora porque os romanos estão alegres no futuro vai ser bom para nós também, então isso quer dizer que os jejum vão ser abolidos, que nós tivemos momentos difíceis, agora acabou, foi abolido, já não tem mais jejum, mas quando ele viu a segunda história que não somente que o exílio é algo negativo que vai ser abolido, mas no presente ele já é arado do campo que isso vai trazer a Gheolá, então isso vai fazer que Tisha B'Av que foi destruído o Betamigash foi o começo do arar o campo para preparar para Gheolá, aqui começou a Gheolá em Tisha B'Av então eles vão se transformar em dias de festas, dia de Amin Tomim porque nós vamos entender como todo exílio faz parte de uma preparação de grandes revelações e isso vai ser o assunto de Akiva Nihantano, Akiva Nihantano e essa lição para cada um de nós na nossa vida a pessoa jamais pode cair numa situação de depressão a pessoa jamais pode pensar que a situação dele está difícil a pessoa jamais pode falar o que vai ser de mim estamos num túnel escuro isso aqui é algo totalmente negativo esse pensamento a Yolati é você tem que saber que tudo isso faz parte de uma grande revelação agora não está encontrando não está conseguindo enxergar é porque agora você está igual aos outros sábios mas se você vai se vestir no pelo de Akiva você não apenas vai entender que tudo que Deus faz vai ser no futuro bom agora já é bom o campo está sendo arado nós estamos agora preparando uma grande revelação e isso é maior consolo o que quer dizer consolo não é consertar algo que estava errado consola revelar para nós que aquilo que está errado isso tudo é positivo isso realmente é algo melhor possível é que realmente possamos abrir os olhos e ver que o profeta está vindo aqui consolar para nós duplamente e tudo esse exílio que nós estamos passando todas essas dificuldades são apenas testes para mostrar até quando vai a nossa fé até quando vai o nosso poder de decisão que realmente e a nossa maneira de conseguir enxergar que tudo que acontece agora é tudo é grandes revelações e é interessante que nos últimos momentos do Galut Deus está mostrando tantos milagres como nós falamos sempre as coincidências tantos milagres estão acontecendo um atrás do outro hoje eu vi falar cada vez mais em que houve milagres e milagres acontecendo isso demonstra que Deus está se revelando Deus está começando a se revelar o campo não somente tarado mas Deus está começando a se revelar devemos abrir nossos olhos como a Leva falou na época abrir nossos olhos e começar a perceber que já está chegando a grande luz a grande geolá e que com certeza absoluta ainda este ano nós vamos comemorar o grande Yantov de Tishabeá o terceiro templo sagrado um grande churrasco não sei se pelo menos os corbanóis vão ser feitos churrascos não tem não tem que comer dessa forma e que possamos muito e muito em breve ainda muito antes de Tishabeá ver todas essas profecias concretizadas não somente que o campo está sendo arado mas o campo já foi arado já brotou frutos e os velhos e os ciões já estão dançando nas vozes de Ruxaláim e Mashiach está dançando entre eles que seja imediatamente agora que aí com certeza a preparação para Tishabeá para esse grande Yantov vai ser muito maior e ver que realmente seja com alegria e aí imediatamente amém amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí